Se você tem alguns pedaços e ripinhas de madeiras jogadas aí no seu quintal, eu vou te apresentar algumas ideias incríveis para você reaproveitar na sua decoração. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Com alguns pedaços de madeiras e pregos, você pode dar uma mãozinha na organização da sua cozinha com essa ideia. E que tal aproveitar pequenos pedaços para formar organizadores como este? Tem alguns pedaços de pallet sobrando por aí? Que tal dar um comedouro lindo para seu melhor amigo? Com apenas alguns cortes na madeira, você pode fazer esse acessório super legal para te ajudar na organização. E que tal um cantinho do café suspenso como este? Ficou lindo! Se você ama plantinhas, que tal essa ideia de prateleiras para organizá-las e enfeitar a sua casa? E olha só essa ideia de capacho! Você pode pintar o que você mais gostar e dar um charme à sua entrada. Se você tem apenas pequenos pedaços, que tal esse suporte de chaves? É só fazer do formato que você preferir. Suas plantinhas vão ficar ainda mais lindas com esse suporte para vasos feito de madeiras. Você ainda pode dar um toque de personalidade e fazer prateleiras com palavras. Olha só que legal! Ou então, deixar os seus temperinhos e plantinhas suspensas apenas com ripas. E olha que ideia super criativa e moderna de prateleiras que você pode usar aí na sua sala. Então, essa aqui, para você poder colocar as suas fotos prediletas. Se você ama o estilo rústico, olha só que ideia super legal para você poder decorar o seu ambiente. E então, conta pra mim qual dessas ideias você mais gostou. Me conta também de onde você vê esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar sugestões de vídeos que você também vai gostar. É só clicar no seu favorito. Tchau!